20 anos atrás, o primeiro Meninas Malvadas estreava no cinema e mudava pra sempre a nossa trajetória de vida. Nós, jovens dos anos 2000. E eu digo o primeiro Meninas Malvadas porque sim, a gente teve um segundo filme, mas vamos combinar que isso nunca existiu, tá bom? A água já passou por baixo dessa ponte, a gente já falou sobre isso aqui no canal, enfim. E agora, 20 anos depois, estreia Meninas Malvadas, o remake musical do primeiro filme. E você precisa se atentar às palavras que eu usei aqui, tá? Não é um reboot, não tá começando a história do zero, apresentando novos personagens, não é uma continuação, é um remake. É a mesma história do primeiro filme, só muda que agora é um musical. Inclusive, essa adaptação já tinha sido trazida pra Broadway também pelas mãos da Tina Fey, que escreveu e produziu tanto o primeiro filme quanto o remake de agora. A Tina Fey só não tava envolvida em Meninas Malvadas 2, e é por isso que a gente finge que ele não existe. E eu já vi a nova versão, e tô pronto pra te dizer tudo o que eu achei nesse vídeo, sem spoilers. Só deixa eu me apresentar antes, porque eu sou o Fefo Caires, oi. E esse é o Fefo Verso, o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, Hollywood, fofocas de famosos, divas pop e muito mais. Então se inscreve pra ajudar com o meu trabalho aqui na internet, vai me seguir nas redes sociais também, isso ajuda muito a minha criação de conteúdo. E agora sim, bora falar sobre Meninas Malvadas. E eu falei que esse vídeo vai ser uma análise sem spoiler, porque é até difícil dar spoiler desse remake musical. Porque a história é basicamente a mesma história do primeiro filme, só muda que agora é um musical. E se você achou que não ia ter tanta música assim, porque no trailer eles entregaram muito pouco das performances, saiba que vai ter muita música sim, tá bom? E já deixa isso avisado pra todo mundo que for ver com você. Não quero ninguém fazendo cara feia quando alguém começar a cantar no filme. Caso você nunca tenha visto o primeiro filme, o que eu acho muito difícil, e se você não viu, vai ver. Por favor, se eduque. Meninas Malvadas conta a história da Cade, uma adolescente que morava no Quênia com a sua mãe pesquisadora, e que se mudou pros Estados Unidos pra fazer o ensino médio numa escola normal. Já que lá na África, ela estudava em casa e ela tinha poucas interações sociais. Por isso, quando a Cade chega no ensino médio, que é um lugar onde todo mundo finge que sabe quem é, onde todo mundo já tem a sua própria tribo, a sua própria história, tudo ali é uma novidade pra ela. A Cade se enturma com a Janice e com o Damien, uma dupla lendária, que promete ajudar ela a navegar essas águas turbulentas da escola. Só que todo esse rolê vira de ponta cabeça quando ela conhece as Poderosas, o trio de meninas mais populares da escola, liderado pela Regina George, a Abelha Rainha. E parece estranho ter que resumir um filme que, no meu julgamento, todo mundo já conhece. E eu acho que escrevendo isso, eu senti 1% do que a produção desse filme deve ter sentido. Que é, meu Deus, como eu conto essa história de novo? Porque ter um material de base tão icônico como esse pode ser uma benção e uma maldição. Porque você tá trabalhando com algo que representa tanta coisa pra tanta gente, e que é um material muito rico, sabe? Porra, 20 anos depois, a gente ainda tá falando sobre meninas malvadas. O filme nunca saiu de moda. Os gifs são compartilhados até hoje. Todo 3 de outubro revivem aquela famosa cena. As fotos, as roupas, tudo. Prova disso é o Fefooverso. Em poucos meses de canal, a gente já fez dois vídeos sobre meninas malvadas. Esse é o terceiro. Então, a galera ainda tá falando sobre isso 20 anos depois. Então, não é difícil beber de uma fonte que tá esbanjando água há anos e anos. Perfeito? Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você tá trabalhando com uma coisa que já tá tão fixa na cabeça de todo mundo, que é impossível você não ter o seu trabalho comparado com uma coisa que todo mundo já ama. Então, isso não tá ao seu favor. Ainda mais quando você adiciona o temperinho de ser um filme musical, que a gente sabe que faz com que as pessoas torçam o nariz. Particularmente, não é meu caso, tá? Porque eu amo um bom filme musical. Eu sempre me emociono junto. Eu quero cantar. Eu quero fazer as performances. Eu fico viciado na trilha sonora. Mas, pra um filme musical funcionar, você tem que abraçar os elementos que fazem aquele filme ser um musical. Não dá pra você ficar reclamando toda vez que alguém abre a boca pra cantar. Sabe? Isso é chato. Mas, uma das coisas que eu estranhei logo de cara nesse novo Meninas Malvadas, foi o fato da Cade não narrar o filme igual a personagem da Lindsay Lohan fazia. Antes, a gente entendia o que ela tava pensando e pra onde o filme tava indo, porque a gente tinha ela nos dando o contexto. Aqui, em 2024, a gente não tem narrador no filme. Até tem personagens que puxam a história, principalmente na abertura e no encerramento do filme, mas não tem um narrador que fica ali falando o filme inteiro. Com pouco tempo de tela, eu entendi que, pra um filme musical, ter um narrador seria too much. Eu entendi que eles precisaram escolher ou uma coisa ou outra, porque se metade do filme vai ser música, e a outra metade vai ser os pensamentos da Cade, o que sobra pros outros personagens, né? O que sobra de diálogo, o que sobra de interação. Então, eu entendi e eu achei tudo bem não ter uma narração nesse filme. Outra coisa que eu, Fefo Caires, senti, é que o fato do filme ter tantos atos musicais empurrou o roteiro, forçou o roteiro a explorar mais a interação entre vários personagens. Deu pra ver que a produção tinha em mente que precisava aprofundar um pouco mais os diálogos e explorar um pouco mais a situação ao redor, o contexto daquilo, porque se fosse só alguns diálogos marcantes que a gente já conhecia do primeiro filme e muitos atos performáticos, o filme ia ficar perdido. Então, eles precisaram aprofundar um pouco mais as discussões, as interações, pra conseguir amarrar tudo isso num fio só. Graças a isso, a gente conseguiu conhecer um pouco mais as personagens como a Gretchen, que tem um desenvolvimento que é simples, mas que é muito eficaz pra você entender por que ela é como ela é. E assim, eu vi o filme num evento da Paramount aqui em São Paulo. Então, todo mundo que tava ali, tava muito empolgado pra assistir. E isso afetou muito o jeito com que o filme foi recebido. Por exemplo, teve dois atos musicais que a galera começou a gritar e a bater palma, porque, sei lá, tava muito animada com aquilo. Então, foi muito divertido. Foi uma coisa meio filme da Marvel, sabe? Que o público reage ao que tá assistindo. Eu sei que tem gente que não é muito fã dessa experiência no cinema, mas foram poucas as vezes e foi, assim, em momentos certos. Eu me diverti junto, então foi muito legal. E a gente precisa falar sobre o elenco desse filme. Primeiro, que o elenco de 2004 é imaculado. Não tem como a gente vencer Lindsay Lohan, Amanda Sarfrey, Rachel McAdams, Lacey Chabert, nos personagens que elas eternizaram por tantos anos. Elas venceram essa briga. Acabou. Dito isso, a gente precisa fazer um esforço muito grande pra separar uma coisa da outra e não julgar só pela comparação, sabe? Eu devo dizer que eu gostei muito da Angauri Rice no papel da Cade. Eu acho que ela tem aquele olhar inocente, meio perdida no mundo. Eu acho que ela soube fazer umas interseções de humor bem apropriadas de vez em quando, fazendo algumas caras de surpresa e confusão de quem realmente ainda não conhece nada do mundo. Eu gostei também quando a Cade faz aquela transição e se torna uma poderosa, porque dá pra notar que tinha mais ambição no olhar da atriz. E é claro que isso também é mérito do stylist, da maquiagem, mas deu pra ver uma transformação. Eu só gostaria de ter sentido um pouco mais de malícia dela, principalmente no terceiro ato do filme. Mas eu acho que ela fez um bom trabalho. A Vantica, como a Karen, está sensacional. Ela é uma versão muito mais exagerada e muito mais caricata dessa personagem. Eu até estranhei um pouco no começo do filme, porque é muito surreal que exista alguém assim. Mas também é muito surreal que exista tudo que está nesse filme. É um remake musical de Meninas Malvadas. Então, uma vez que você abraça o absurdo e aceita essa personagem da Karen completamente excêntrica e exagerada, você começa a se divertir muito. Eu adorava cenas em que ela aparecia, porque eu ficava esperando qual absurdo ia sair da boca dela. Agora, a Bibi Wood, como a Gretchen, aqui eu acho que ela entregou muito. A Gretchen é uma personagem icônica. Ela tem falas memoráveis, ela tem trejeitos memoráveis. E eu acho que a Bibi Wood incorporou tudo. E ela vestiu a personagem como ninguém. O jeito de falar, o olhar, o desconforto dela tentando agradar todo mundo, tudo isso está muito nítido na interpretação da Bibi. Assim, ela parecia um pincher nervoso. Prestes a explodir a qualquer momento. Foi incrível. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho. Outro grande destaque pra mim foi o Jaquiel Spive como o Damien. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse homem na tela. Eu acho que a produção precisou limitar o tempo dele no filme, porque sempre que ele estava em cena, ele engolia todo mundo ali. Ele é muito carismático, ele tem um timing perfeito pra comédia. O desempenho dele, gente, sério. Ele carregaria um filme sozinho, juro. A gente tem que fazer esse spin-off do Damien acontecer, porque eu quero ver mais desse personagem. Pra mim, ele superou o original. E eu sei que eu não ia fazer comparações, a gente tem que se afastar das comparações. Mas quando é pra elogiar, a gente precisa elogiar. Pra mim, assim, incrível. Chegou o momento da gente falar sobre ela. A Regina George, interpretada pela René Rapp. Eu acho que existe muita pressão em você interpretar uma personagem que transcendeu o cinema. Regina George virou adjetivo. Fulano é muito Regina George. Isso é tão Regina George. Mas eu acho que a René Rapp conseguiu dar o seu próprio tempero pra personagem. Assim como o Jack Rell Spive, a René Rapp tem um magnetismo no olhar. É uma coisa que te puxa pra ela quando ela tá em cena, que não dá pra explicar. Mais que isso, eu senti que ela não teve medo desse trabalho. Ou se ela teve, ela não deixou transparecer. Porque eu senti que ela tava comendo a câmera com os olhos. Ela se despiu de qualquer vergonha, de qualquer receio, de qualquer insegurança. E ela olhava pra câmera e ela fazia a gente se sentir intimidado. Tem algumas cenas da Regina olhando fixamente pra câmera que eu, na sala do cinema, ficava assim, gente, eu? O que eu fiz? Desculpa. Quer que eu saia? Eu saio. Porque é uma coisa que intimida. Ela tem esse olhar feroz. A René Rapp trouxe a ferocidade que a gente esperava da Regina George. Mas eu confesso que eu senti um pouco a falta de um lado mais doce na Regina George. Eu sei, sem querer fazer comparações, eu disse que ia me esforçar muito, mas eu acho que a Rachel McAdams trazia uma certa ingenuidade pra Regina. Tinha alguns momentos em que você conseguia ver que por trás de toda aquela casca tinha só mais uma adolescente que tava tentando se virar, tentando se descobrir, tentando entender a vida. Aqui, eu senti que a personagem da René Rapp é um pouco mais faca na caveira, sabe? Eu acho que ficou menos tridimensional que a personagem de 2004. Eu senti menos fragilidade na Regina de agora. Eu não sei se foi uma escolha da direção, se foi alguma coisa do roteiro ou da René Rapp, mas eu não senti tantas nuances assim na personagem. Mas a maldade tava ali. A René Rapp entregou muito. Como destaques ainda, a Aulie Cravalho tem uma voz única e poderosíssima como a Janice. E a Tina Fey dispensa comentários. Todo esse universo é dela e ela é gentil em deixar a gente viver isso mais uma vez. E a Jenna Fischer, como a mãe da Cade, fez a minha cabeça explodir. Elas parecem mãe e filha na vida real. E vou além. Elas parecem a mesma pessoa em épocas diferentes da vida. E sobre o filme num geral, como alguém que é muito fã de Meninas Malvadas, eu não poderia ter me sentido mais contemplado. Mais do que um remake, eu diria que esse filme é uma homenagem. Ele é uma homenagem musical ao filme de 2004. Ele não tenta ser superior, ele não tenta substituir o filme original, ele presta uma homenagem. É uma referência muito forte. E eu sei que muita gente pergunta, ai, mas pra quê? Precisava mesmo de um remake musical de um filme que já é tão clássico? E a minha pergunta é, por que não? Sabe? É uma coisa que todo mundo ama, que a gente vive até hoje, a gente usa os memes do filme, a gente fala igual elas, a gente tem aquilo como referência. E eu senti que esse remake é mais uma homenagem, sabe? É mais um jeito de manter o clássico vivo. Ele não tenta apagar aquilo de jeito nenhum. Pelo contrário, ele reacende aquela chama de 2004. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Ele não tá apagando o original. E como eu falei, o desenvolvimento do filme é igual ao de 2004. Então, se você já viu lá, você sabe o que vai acontecer aqui. Eu só senti que, com tantas músicas no filme, e agora com eles explorando um pouco mais o ambiente, as situações, o dinamismo entre vários personagens, eu senti que a potência da Regina George perdeu um pouquinho de força nesse filme. Eu senti que ela é menos central aqui. Entende? Teve um momento no filme que ela fica algumas cenas sem aparecer, e aí eu me peguei pensando, caramba, cadê a Regina? Parece que eu vi pouco dela no filme. Mas é justamente porque eles exploraram mais o universo ali. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, porque, de um jeito ou de outro, eu acho que acabou dando mais força pra presença da Renee Rappi em tela. Então, quando ela está em cena, ela tem uma presença muito marcante. Você não tira os olhos dela. Mas isso foi só uma coisinha, assim, que eu notei. Talvez, assistindo de novo, eu mude de opinião. E embora seja uma história que a gente já sabe de cor e salteado, Meninas Malvadas de 2024 ainda consegue ter uma surpresa ou outra debaixo da manga. O filme estreia no cinema nessa quinta-feira, 11 de janeiro, e eu quero saber a sua opinião depois que você assistir. Deixa aí nos comentários se você gostou desse remake e se esse é o tipo de filme que os gays vão se reunir pra cantar na sala e assistir tudo de novo um milhão de vezes. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do Fefo Verso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.